Muito boa noite, que noite especial, noite de estreia do nosso programa Clube Casa Channel aqui na TV Mais e também todos os nossos canais em rede social. Eu tô muito feliz, quero agradecer ao Thiago Sodré, meu diretor do Clube Casa Design, que me confiou essa missão. Tô super feliz, né? Amo fazer televisão, amo estar contando para você todas as coisas novas que eu aprendi neste universo da arquitetura, design, artes, estilo de vida, todas as novidades que vêm por aí. É claro que para fazer um programa especial, né? Eu vou precisar do apoio de pessoas muito mais do que especiais, que estão em destaque no cenário, agora sim, não só brasileiro, mas no destaque mundial, mundial, a gente pode dizer. Ana Rosenblitz, do Escritório Espaço Interior, é minha convidada. O designer Rafa Preto e o Milton Romero, além de Bruno Patriani e os chefes do clube. Olha que legal, eu esqueci de te falar, gastronomia também. Você vai aprender aqui receitas maravilhosas, né? Que os nossos chefes, que são designers ou arquitetos, que vão preparar com todo o amor, com todo o carinho, com todo o apoio do Thiago Sodré. Vai ser muito legal, eu participei da gravação, foi incrível, pratos deliciosos. Então, além de informação sobre o mundo de arquitetura, de artes, design, a gente também, de quebra, vai aprender receitinhas deliciosas, práticas, para a gente utilizar no dia a dia. Bem, e agora a minha primeira entrevistada. Ana, eu estou muito feliz, vou te dar um beijinho. Muito bem-vinda. É um prazer. Prazer. Ana é linda, né? Linda e está fazendo um super sucesso. Obrigada. Você, a Sabrina Salles, Sabrina não pôde vir. Sabrina está de férias. Está de férias. Mas está aqui com a gente de coração. Mas precisa descansar também, que vocês trabalham uma beça, né? Não, a gente tem um trabalho corrido. O dia a dia é... São quase 20 anos de escritório. Quase 20 anos de escritório. E aí, hoje em dia, eu percebo que você está bem focada no Instagram, nas tuas redes sociais. Por que isso, em algum momento da tua carreira, surtiu resultado e você, de repente, guinou para as redes sociais? Na verdade, não. Na verdade, a gente tem feito já um trabalho de... A gente começou no Facebook há mais de sete anos. Era uma coisa que a gente já tinha meio latente no escritório. Quando estava todo mundo começando, a gente já estava... Eu lembro que a gente tinha um estagiário no escritório que eu já comentava com ele. Falava, chegou, vamos postar. E eu era até meio mal vista, porque falava que eu era meio a linha dura com isso. Mas a gente já tinha um pouquinho também essa ideia da mídia do futuro. Porque, hoje em dia, a mídia social é muito importante. Totalmente. Você sabe que o Tiago também, que você conhece bem, você sabe que a gente estava aqui já gravando todos os bastidores, né? Então, stories para o Insta, Facebook, e a gente percebeu que a gente realmente tem um apoio muito grande e as pessoas interagem com a gente. A gente sabe que, neste momento, não só através da TV+, na NET, canal 527, mas também no nosso Facebook, do Clube Casa Design, tem aí... Eu vou estimar que centenas de pessoas estão nos assistindo neste momento, mas para a internet não tem fronteira, não tem divisa, né? Não tem, não tem. O público é um público bem diferenciado, mas é um público que você consegue também dimensionar. Então, assim, para o escritório, assim, foi um crescimento, na verdade, inicial, a gente começou a trabalhar isso, mas, assim, a gente não imaginou que fosse tomar a dimensão que tomou de crescimento. Ó, a gente está vendo aí o teu Insta. O teu Insta é o Insta do escritório, só tem conteúdo profissional, teu e da Sabrina. Não, na verdade, assim, tem conteúdo profissional, sim. Inclusive, todos os projetos do escritório são projetos autorais. Sim. Então, assim, não tem... Obviamente, quando tem uma referência, tem alguma coisa, mas os projetos, todos os projetos são autorais do escritório, especificados por nós. Tem um pouquinho de lifestyle também, da gente, mas, assim, nada... Não somos blogueiras, somos arquitetas que postamos o dia a dia da arquitetura. Ana, e você tem hoje um... Não só eu, Ana, né? A gente brincou que a gente está com bolsa igual, as duas Anas, né? Não só eu tenho motivos para comemorar a estreia do programa, mas parece que hoje você alcançou uma marca importante de seguidores. Hoje a gente chegou a 254 mil seguidores. Uau! Você fala de mim lá, para ver se dá uma... Eu vou falar, vou falar, vou falar. Tá bom. Mas a gente está sempre falando, é que eu falo, é impressionante o poder de mídia disso. É impressionante, é impressionante. Eu falo, às vezes você comenta e quem está fora... Tem muito cliente também, muito fornecedor, que às vezes não tem dimensão do poder da mídia do Instagram. Agora, é verdade que clientes famosos, inclusive, chegaram até o escritório de vocês... Pelo Instagram. Porque começaram a seguir vocês no Instagram? Sim. Você pode contar quem é que a gente tem uma curiosidade aqui de saber? Eu acho que eu posso. Não tem problema. Mas se eu não puder, eles vão me matar de qualquer jeito, então tudo bem, já estou morta, né? Não, olha, o que acontece é o seguinte. Hoje também, para falar um pouquinho do escritório, o nosso trabalho é muito de boca a boca também. Um cliente gosta e indica outro, e aí aquela coisa vai passando. Mas com o trabalho do Instagram, que foi um trabalho que a gente está fazendo diferenciado, o que aconteceu? Eu tenho por semana, em média, de dois a três clientes que vêm de Instagram, que a gente atende como o primeiro cliente que vem de Instagram, né? Porque a gente, quando o cliente chega no escritório, a gente pergunta, ah, não, você vê como é Instagram, sigo vocês, adoro, adoro os trabalhos. Então, assim, de cliente, anônimo aí, eu digo. Esse ano, a gente teve a Mônica Salgado, que era a diretora da... Da Glamour, editora-chefe, casada com Afonso Nigro. Exatamente. Que é uma fofa, uma querida. Ela estava querendo, na verdade, assim, ela estava querendo fazer o quarto do filho, e na ocasião também eu fiquei atenta nos stories dela e comecei a colocar um pouco mais de quarto de criança, ela começou a observar, daí um dia ela pegou, marcou, falou assim, qual o e-mail de vocês, entrou em contato, adorou. E a gente fez todo, na ocasião a gente fez o escritório dela, o quarto do filho e o banheiro. Que legal. E hoje a gente está fazendo o resto da casa, que vai ser um super projeto. E depois você mostra pra gente. Não, a gente está entregando agora, em outubro, vai ser, vai entrar em alguns canais, vai ser uma coisa bem legal que a gente está fazendo com a Mônica. Ela é uma cliente que veio de Instagram, outro cliente global que veio agora é o Doni, que é o apresentador do Jornal Hoje. Ele foi uma coisa legal também, porque ele mandou no inbox, e respondendo também, eu não tinha me ligado, e depois quando ele foi na primeira reunião, ele falou, olha, eu coloquei no stories, perguntei se alguém conhecia o escritório de arquitetura, e vocês foram super citados. E eu fiz uma pesquisa, comecei a olhar no Instagram de vocês, adorei, e foi pra lá. Olha, que legal. E hoje também a gente fez já o primeiro atendimento com a blogueira também, Mariana Saad. A Mariana tem milhares, né? Um milhão e meio. E essa semana, na verdade, o poder é que você fala, a Mariana, ela adorou, a gente fez três propostas que ficaram muito legais, e hoje a gente fez a apresentação, e é engraçado o upgrade que deu, de um postzinho dela, por isso que a gente deu essa subida. Eu falei assim, ela fez uma citagem do escritório, a gente chegou a ganhar dois mil seguidores. Que isso! Que absurdo! Então, assim, é uma mídia... É um número alto! É um número alto, e é uma mídia que eu acho que a gente precisa saber investir e caprichar no conteúdo. Olha, eu tenho certeza, hoje, especialmente, que é a estreia do programa, eu tenho certeza que vários profissionais de arquitetura e design estão assistindo, né? E a gente troca informação, o clube é isso, o clube Casa Design é isso, a gente adora trocar informações, e é super bacana você poder compartilhar tudo que deu certo pra você com outros profissionais, início de carreira, né? Às vezes a pessoa tá um pouco perdida, não sabe exatamente como é que eu vou fazer, então, poxa, a Ana tá aqui, a Ana é um sucesso, ela e a sócia, Sabrina Salles, né? Leve o nosso abraço, o nosso beijo pra ela, depois, certamente, ela vai assistir. Não, ela deve estar assistindo agora. Ah, ela tá assistindo? Ah, é! Que legal! Ela tá com certeza assistindo. Tá curtindo as férias, mas assim, a gente tá trabalhando. A gente, né, empresário nesse mercado, a gente não para, não tira férias sem desligar. Legal, Ana, bacana. Agora tem o espaço de beleza também, como é que você consegue conciliar arquitetura e design e um espaço de beleza, que eu acho que tem tudo a ver, eu não acho que são universos diferentes, porque tá tudo ligado no estilo de vida. É, mais ou menos. Na verdade, não, eu acho o seguinte, nós somos empreendedoras, a gente brinca que a gente é uma gêmea, né? As duas. Então, assim, a gente tá há muito tempo juntos. E o escritório, ele tem dado certo. E aí, há quatro anos atrás, era um momento que o mercado tava bem aquecido e a gente queria fazer alguma outra coisa em paralelo pra ter um outro braço. Foi aí que a gente criou o Espaço Corpo, que é uma clínica de estética voltada também ao bem-estar e vários tratamentos atuais também. E a ideia também foi essa, foi de empreender. A gente tá no mesmo bairro, com todos os negócios. Que legal! E o Instagram também foi uma coisa que a gente, no começo, achava que também era só divulgação e a gente começou a perceber que é um nicho de negócio também. Claro! Porque hoje, quando a gente faz as produções, ou a gente faz antes de... Porque o que acontece? Como os projetos nossos são autorais, quando a gente vai fazer a produção dos espaços, hoje a gente tem espaço pros próprios fornecedores que trabalham com a gente e estarem trabalhando junto nisso. Então é o que eu falo, virou um nicho de negócio também. É ótimo, né? Todo mundo se divulga, todo mundo tá junto, né? Um ajuda o outro. É uma via de mão dupla, eu brinco. Tá certo. Ana, Rosane Blitz, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença, por estar aqui disponível, né? Neste horário. A gente escolheu a ideia desse horário aqui, que é um horário que as pessoas estão mais livres e tal, né? E muito obrigada pela tua disponibilidade, agradeço a Sabrina também, que ela tá aqui com a gente aí de coração, como você disse. Sucesso pra você, quero conhecer tuas obras aí finalizadas, solicita a gente que a gente vai lá gravar. Com certeza, e entra no Instagram da gente aí, pessoal, pra conhecer também, que tem muita coisa legal. Com certeza, com certeza. Muito obrigada, viu Ana? E aí, tá gostando, tá curtindo? Eu quero saber a tua opinião. Como eu te falei, a gente também tá ao vivo no Facebook, então lá nos comentários. Você pode expressar a sua opinião, o que você tá achando desta estreia do nosso Clube Casa Channel. Eu acho que você tá gostando, porque a gente preparou com muito amor, com muito carinho, pra que você realmente curtisse, gostasse, se informasse acima de tudo e assim, e que isso no final de tudo, fizesse sentido de alguma maneira pra você. A gente não tá aqui, não tem a pretensão de ser um super programa de TV, não. A gente quer passar a mensagem que é a mensagem de que faça sentido no teu trabalho, que faça sentido você que é designer, você que é arquiteto, que tá querendo se especializar, enfim, né? Que quer buscar outras soluções, soluções de marketing, por exemplo, como a Ana aqui deu várias dicas bacanas. Espero que esteja tudo sendo muito proveitoso pra você, de coração. Agora a gente vai falar a respeito do Boom SP Design. Boom SP Design, em agosto, sacudiu, fez um boom realmente em São Paulo e sacudiu o mercado. Muitas pessoas famosas passaram por lá e a gente citou vários designers, vários arquitetos, imagina, estive gravando com o Rui Otá, que foi um super prazer gravar com ele, saber um pouco da história de vida dele, mas o nosso idealizador também é parte integrante aqui do elenco do programa, além do Thiago Sodré, a gente tem o Beto Cossenza, que é o idealizador e também meu curador aqui, porque ele que me sugere todas as entrevistas. Então agora a gente vai ver uma entrevista que eu fiz no final, no último dia que o Beto estava em extras e ele vai me falar um pouquinho o que ele achou dessa edição que passou em 2017 do Boom SP Design. Pode rodar. E no ano de 2017, a edição do Boom SP Design vem completamente diferente, muito maior, mais inovador e ao meu lado e idealizador do Boom SP Design, Beto Cossenza. Nesses três dias estamos finalizando o terceiro dia, eu quero saber qual foi a sua impressão, o que fica pra você de edição de 2017? O que fica de impressão são sorrisos, abraços carinhosos, muitos beijos e as pessoas dizendo que estão sentindo uma vibração muito boa, que aqui parece a zona tortona, que a gente valorizou o prédio do Niemeyer ao invés de esconder e é muito inovador, que eles estão conhecendo designers fantásticos que eles não conheciam, estão adorando as palestras, então acho que a gente cumpriu com o que a gente tinha como objetivo. Missão muito mais do que cumprida. Boom SP Design, edição 2017, com Beto Cossenza. Um sucesso absoluto. O programa ao vivo é uma delícia, se eu tivesse ideia do que acontece aqui nos bastidores. Né, Betão? Beto Cossenza. Adoro o Beto. O Beto, ele dá uma agitada na vida da gente, em todo projeto que ele se envolve, porque ele é imperativo. É um cara super criativo, é um cara que, pô, viaja o mundo, esse daqui não tem fronteira mesmo, ele vai buscar novidades, ele vai sempre avançando, avançando e hoje ele tá aí descobrindo novos talentos, né? O Rafa Preto tá aqui também, obrigada, Rafa. Oi, prazer. Prazer, que eu já conheço, conheço um pouquinho da tua obra e tudo mais, então a gente vai falar sobre um momento boom. Um momento boom, Beto, eu escolhi, poxa, pra você fazer, porque você é o cara mais antenado do mundo em todo o cenário do design mundial, então você sempre vai trazer pra gente as novidades, né, Betão? Agora, a gente passou um pouquinho e falou, comentou sobre o boom. O que você achou desse boom, ano 2017? Boa noite a todos. Fantástico foi, muitas mudanças aconteceram esse ano. O apoio do Clube Casa Design foi essencial pro desenvolvimento do projeto, uma mudança de patamar. Que legal. E várias questões que nós tivemos, quem visitou viu tudo isso e quem não visitou ainda tem muitos filmes disponíveis no próprio Clube Casa Design. Um dos meus objetivos, quando eu circulo aí pelo planeta, é entender quais são as questões que estão sendo tratadas, na questão do design, dos materiais, do comportamento, de consumo, pra que, de alguma forma, a gente anteceda um pouquinho o que está por acontecer. Então, eu viajo com frequência a Milão, mas o mercado de Milão já é um mercado consolidado. É óbvio que ali se lançam tendências, nós olhamos pra elas, principalmente na questão da relação do mercado internacional com o mercado brasileiro, mas o meu fomento, ele vem de outros momentos. Você tá querendo dizer que o Milão, ele é expressivo, ele é grandioso, mas ele não tá sozinho no mundo, né? Tem outras fontes. E ele já é consolidado como... ele já tá consolidado, então é o momento que as grandes marcas, como Capellini, Minotti, enfim, as grandes marcas internacionais, elas colocam ali os seus produtos e a força dos seus designers, a própria Amoy, né, com o Marcel Vanders, e isso é apresentado já pra um consumo quase que imediato ou que retardado alguns meses no Brasil. O que eu procuro fazer, eu saio um pouquinho desse centro, então eu vou de design desde Dubai, design Miami, design em Daba, em Cape Town, Londres, Paris, enfim, então eu fico andando por outros lugares e por cidades menores que me interessam o movimento que essas cidades estão fazendo localmente, esses designers estão promovendo localmente pra atingir o mercado de forma global. legal. Entendi. Rafa, e você? Me fala, como começou a tua carreira? Qual é a tua inspiração? Como anda a tua vida hoje? Tem Instagram, não tem Instagram? Tem Instagram e dá pra acompanhar lá todos os passos. Legal. Eu tô numa história... eu comecei faz pouco tempo, foi assim, uma virada na minha vida que eu comecei numa brincadeira e de repente a hora que eu olhei tava fazendo pra muita gente, pra arquitetos bem renomados já, foi de uma hora pra outra. assim, eu nasci numa... minha família toda parte de metalúrgica, essas coisas, então eu cresci fazendo máquina, sempre mexendo com aço, né, que é o meu maior, que é o material que eu mais mexo. Peraí, vou só te pedir uma pausa. Você pode pegar pra mim essa tua peça, por favor? Porque eu tô namorando, ela tá muito longe de mim. Quando você fala, eu quero ficar admirando. Pesada, não? Não, não, ela é vinha. Ai, que linda. É uma peça que eu faço... essa daí é uma linha que eu tô fazendo nova agora. Sempre tem aço? Sempre, a maioria do meu material é aço, a maior parte é aço. Eu faço peças de arte, né, na maioria são peças únicas, poucas são peças que se reproduzem em grande quantidade e eu tenho bastante, eu levo bem a linha industrial mesmo, que é aquela industrial bem pegada Nova York, assim, que nem o pessoal tá... A gente tá muito em alta agora, né? É, tá bastante em alta. Eu tô fazendo muita coisa, assim. Muita coisa. Eu tava até então num galpão, eu tava dentro da fábrica da minha família, eu fiquei nesse um ano e pouco agora trabalhando lá dentro. Agora a gente mudou pra um galpão de 800 metros, que a gente tá construindo uma galeria de arte lá dentro, vai ajudar crianças carentes também que a gente tem um projeto, né? Olha, legal. E lá dentro vai ser a fábrica junto com a galeria, vou ter algum caôr, que vai ser um ambiente bem pros arquitetos também terem, pra levarem clientes, né? E lá dentro agora a gente tá com uma estratégia de crescer bem agora, fazendo produtos de linha, pra vender com preço mais em conta, né? E fora isso, a parte de arte mesmo, escultura, mobiliário, peças exclusivas que os arquitetos vêm lá muito, inventam cada coisa lá pra mim e eu tenho que solucionar, né? Mas sempre no fim dá certo, isso é, eles vêm com as ideias, a gente chega num... E você tava no Boom SP Design no Espaço 2x2 também, fez um super sucesso. O que que você achou do Boom? É, foi bem legal. Porque o Beto é suspeito. A gente fala Beto, Beto falando do Boom é como se ele falasse do quarto. Quantos filhos você tem, Beto? O Beto... Quatro. É como se a gente falasse do quinto filho dele. É, o Beto é um maluco. Mas assim, no teu ponto de vista, a importância... Foi incrível, porque eu nem sabia o que era, né? Como eu tô há muito pouco tempo, assim, eu tenho pouco contato, né? Eu conheci alguns designers já e o Beto veio me chamar e eu falei, nossa, mas quem que vai participar, o que vai acontecer e tal? Eu dou várias gafes, assim, às vezes com arquiteto famoso, designer famoso, que eu não sei quem é. Agora eu tô conhecendo, né? E aí ele falou, Rafa, vai participar, tal, tal. Eu falei, ah, beleza. Aí eu fiz a minha peça. Depois de um tempo ele veio me chamar e eu fiz a peça do Dror. Do Dror? É, uma peça de três metros de altura lá. Que legal. Eu fui até pro hospital de tão nervoso que eu fiquei. A gente internou. Porque esses bastidores a gente não sabe. Me internaram. Te internaram? É, me internaram. Fiquei louco. Ele precisou descansar. Ele precisou descansar. Eu saí da empresa e fiquei quatro dias internado. Não, deixa eu contar essa história aí. A história é o seguinte. Quando eu falo que o Beto dá uma tumultuada, né, galera? Ele dá uma tumultuada. Parece gincana, aquelas coisas assim, escuta, deadline, prazo, tem que correr, que fugue. Conta aí, Betão. Programa ao vivo, só me orienta pra quem eu tenho que falar, por favor. Luzinha vermelha, é isso? É isso aí. Galera, então, é o seguinte. O Design 2x2 é justamente o momento de pesquisa que eu faço, onde eu fico tentando procurar, encontrar, onde estão esses jovens talentos. Então, até dois anos atrás, o Rafa nem pensava em ser designer. Aí, ele descobriu o talento da mão e começou a trabalhar. Ele era envolvido com a área de alimentação. O Dror, o Dror Benchetrit, ele é de Israel, radicado em Nova Iorque. Ele foi o nosso designer do ano. Inclusive, é capa da revista do Clube Casa. Do Clube Casa. Clube Casa Home. Clube Casa Home. E nós precisávamos executar três esculturas de três metros e meio, pesando x toneladas. E eu, visitando a fábrica dele, eu vi o potencial de execução. E foi aí que a gente começou a fazer esse projeto. E aí, ele se envolveu e foi pra frente. Então, eu acho que esses são os desafios que nós colocamos aos jovens designers, as marcas que nos apoiam. E aí, a gente vai escrevendo história junto com os nossos apoiadores, arquitetos, designers, imprensa e todos que nos apoiam. E você faz isso com toda excelência do mundo. Eu sou só fã. Eu brinco com você, mas assim, eu tenho uma admiração tremenda por você, Beto. Toda a tua história de vida. Beleza. Um cara que se dedicou. Então, ele assim, poxa, às vezes ele fica dias e não aparece em casa. Suzy fica doido. Beijo pra Suzy. Aguentar o Beto. Sumido. Tipo, cara, ele vai atrás daquilo que ele quer e assim, né? Com muita presença. Com coração mesmo. Com coração. Exatamente. E faz acontecer o negócio mesmo. Exatamente. Não sabe nem pra onde ir, mas ele vai, vai. Ele bota a direção do negócio. Ele... Legal. Rafa, deixa eu te perguntar. Será que a gente consegue, de repente, um dia ensinar as pessoas? Porque eu gosto de compartilhar a informação. Não, né? Do mesmo jeito que a Ana deu uma super dica aqui sobre como fazer, né? O trabalho de marketing dela, voltado hoje pras redes sociais, especificamente pro Instagram. Você consegue, de repente, montar alguma coisa especial pra gente? Ou ensinar a gente a fazer alguma coisa aqui? Claro. Usar esse teu talento. Aproveitar, né, Beto? Criar uma peça. Uma luminária. Legal. Depois a gente pode deixar no cenário. É, agora tá pra vir. Essa semana o Drorzinho vai nascer. Ele fica brincando com o Drorzinho. Minha esposa tá grávida agora, gente. Daqui a pouco vai nascer. Acho que mais umas duas semanas. Duas semanas, sim. E foi bem na época do negócio do Dror. Eu tava desesperado. Eu falei, meu, tô sonhando com ele todo dia. Desesperada fica com o nome da sua mulher? Grace. Ela é arquitórica. A Grace ficou desesperada, exatamente. Porque além de tá grávida, né, com todos os sintomas da gravidez. Ainda um marido maluco correndo atrás dessas histórias do Dror no boom. É, eles ficaram falando, vai ser o Drorzinho. Porque a gente só fica sonhando com ele. Legal, Rafa. Muito obrigada. Um prazer. Esse seu frescor, entendeu? Isso nos alegra. Isso é super importante. Eu acho que a gente tá no caminho certo, né, Beto? Claro que a gente sempre reverencia os grandes nomes. Mas, assim, as pessoas que estão despontando agora nesse cenário é muito importante. Eu dou muito valor. Eu agradeço muito a tua presença. Obrigado. Só nos contemplou aqui nessa noite de estreia. Obrigado. Tá curtindo o programa? Muito, muito. Parabéns. Que tenha muito sucesso. Legal. Então faz uma peça especial pro nosso cenário. Vou fazer com certeza. Ensina a gente a fazer. Obrigada. Só marcar e a gente vem aqui dar essa... Legal. Fazer essa pecinha. Legal. Beto, a próxima edição do boom, já tem ideia? A data prevista? Agosto de 2018. Sim. Tudo de Casa Design. E... Apoiando a gente. E o design do ano a gente já revelou? Atelier Oi, da Suíça. Atelier Oi, que teve aqui, né? Sim, eles apresentaram uma rede da coleção Nomade, da Louis Vuitton. E o ano que vem eles vêm com outro formato, como os designers do ano. Com certeza. São da Suíça. Se fez barulho em 2017, em 2018... Mas foi incrível, né? Vai ser incrível. Foi uma baita festa aí embaixo. Legal. Muito obrigada, Beto Cossenza. Vai estar sempre aqui, me ajudando. Toda terça. Toda terça. Posso contar? Então, beleza. Obrigada, Beto Cossenza, Rafa Preto. Obrigada. Onde a gente manda beijinho, é lá? Quer mandar beijinho? Pode mandar. Acompanhe o Instagram do Gato e Boom SP Design também. Legal, Boom SP Design. Eu sigo. O do Rafa também. Legal, gente. Obrigada. E agora a gente vai fazer um break comercial.